Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com a mulher Etíope. Números capítulo 12 versículo 1º palavra de sabedoria teu brilho incomoda brilhe mais. Amado amada do Senhor Jesus com essa palavra eu quero dizer a você que nós podemos incomodar alguém pelo simples fato de nós termos algo de diferente. Pelo brilho de Deus em nós. Pelos dons que Deus nos dá. Por algo que nos foi dado por Ele. Você incomoda. Eu quero através dessa palavra levar você a refletir. Para que você não venha se entristecer. Para que você não venha a querer parar na caminhada porque você está incomodando alguém. Eu olho aqui para essa palavra e vejo Miriam e Arão criticando Moisés. Eles não estavam preocupados com a mulher de Moisés. Eles não estavam preocupados com a mulher de Moisés. Não amado. Era porque Moisés tinha algo na sua vida que incomodava. Deixa eu contar aqui a história para você entender o que estava acontecendo. A mulher Cuxita. Aqui eu li a mulher Etíope. Mas. Quando fala da mulher Cuxita. É porque ela era natural de uma região específica. A região de Cuxi. Onde se encontrava ali um povo de pele negra. Não era um povo. Não era um povo. Do povo ali de Moisés. Vamos dizer assim. Não era irmãos. Não eram irmãos. Não eram povo. Não era da mesma raça. Moisés agora. Se apaixona por aquela mulher. Se casa por aquela mulher. E aquilo não era um problema. Qual o problema? No texto sagrado aqui em que eu li. Eu vejo agora os irmãos de Moisés murmurando. Apresentando ali. Uma causa. Dizendo que agora o povo estava passando fome. Que agora o povo estava sofrendo por doenças. E qual o problema? Vamos arrumar um problema. É porque Moisés casou com essa mulher. O que que essa mulher pode ter feito? O que que essa mulher pode ter representado para essas pessoas. Ao ponto de acusarem dela. De ser a causa daqueles problemas. Qual a ligação que tinha aquela pobre daquela mulher? Com as doenças. Com a fome. Meu Deus. O fato amada. Amado. É que eles precisavam encontrar. Para algum motivo. Para julgar a liderança do seu irmão Moisés. Em meio a aquelas discussões familiares. Eles não encontram. Nada para crucificar. E eles por não acharem falta. No modo como Moisés liderava o povo. Porque sabiam que Moisés era escolhido por Deus. Ao invés deles enfrentarem o problema diretamente. Eles vão e escolhem tirar o foco da questão. E a Bíblia ela me mostra. Qual a raiz do problema. Que era a inveja. Era o orgulho. Veja só. Sempre vai ter invejoso. Sempre vai ter orgulhoso. Sempre vai ter gente querendo derrubar você. Fica tranquilo. Porque a unção de Deus que há sobre a tua vida. Ela vai incomodar a muitos. A gente vê a raiz do problema. Quando a gente vê Moisés. Ali. Perdão. Arão e Miriam discutindo. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Será que ele não tem falado também por meio de nós? Eles demonstram aqui um descontentamento. Porque Deus tinha algo especial através de Moisés. E ali eles estavam insatisfeitos. Eles estavam inquietos por isso. E quem que vai para a cruz? A pobre da mulher de Moisés. Você está entendendo que o problema não era ela? Você está entendendo que tem muitas coisas que lhe acusam? Tem muitas coisas que as pessoas usam em você para ser alvo de zombaria. Você tem sofrido humilhações. Mas é motivo para você se alegrar. Aleluia. É motivo para você dar graças ao Senhor. Tem coisas, amado, amada, que a gente olha assim para a gente e diz. Eu não acredito que estão falando isso. E isso não faz sentido. É inacreditável. Eu não consigo acreditar que estão falando isso de mim. Eu não acredito que criaram essa narrativa. Diga assim. Ainda bem que precisaram criar alguma coisa. Se precisaram criar é porque não tem nada. Aleluia. Se precisaram criar é porque não encontraram o que verdadeiramente falar de mim. Foi isso que aconteceu com Moisés. O brilho do Espírito Santo era tão grande sobre ele. Deus tinha algo tão especial com ele. Que Arão e Miriam ficaram descontentes. Ficaram incomodados. Estavam insatisfeitos. Mas a palavra de Deus me conta aqui. Ora, Moisés era um homem muito paciente. E eu preciso aprender a ter paciência. Busquem em Deus sabedoria. A Bíblia me diz que se algum de vós tem falta de sabedoria. Peça a Deus que a todos ele dá liberalmente. Livremente. Ele dá. Ele dá. Simplesmente ele dá. Ele tem para dar. Eu preciso pedir a Deus sabedoria. Eu preciso pedir a Deus paciência. Eu imagino Moisés agora. olhando para aquela situação e dizendo assim. Rapaz, eu nunca pedi para Deus me escolher. Você já falou isso para você mesmo? Eu nunca pedi. Eu nunca pedi para Deus me colocar nesse negócio. Você viu já Moisés dizendo alguma vez. Deus, me leve para libertar o teu povo. Para sofrer ali na mão de Faraó. Você viu alguma vez? Eu vejo Deus dizendo, Moisés. Eu te escolho para libertar o meu povo. Vai lá. Eu vejo a Moisés dizendo. Senhor, tem um probleminha que eu não sei falar muito bem, Senhor. Aí Deus diz. Eu ponho as palavras na tua boca, Moisés. Vai embora. Você está entendendo? Aleluia. Não é para os que querem. É para os que Deus escolhe. Aleluia. Aí Moisés olha para aquela situação e diz. Mas não é fogo. Eu nunca pedi esse negócio a Deus. Eu nunca pedi para brilhar. Eu nunca pedi isso. Para ser o grande líder. Para conduzir esse povo no deserto. Ainda vem essas criaturas falar de mim. Mas eu imagino que ao mesmo tempo Moisés respirou fundo. E a Bíblia me conta que ele era um homem paciente. Amada, paciência. Paciência. Peça a Deus que alongue o teu pavio. Para você não estar explodindo toda esquina. Deus alonga o nosso pavio. Para a gente ter paciência com os incomodados. Porque tem de mói, como diz o Matuto. Olha a agonia. Deus só fala para o Moisés, é? Aí Moisés diz assim. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos resolver essa situação. Eu não vou nem me defender. Deixa eu dizer uma coisa a você. Deixa que Deus lhe defende. Deixa que Deus te defende, meu irmão. Aí Moisés faz. Vamos lá. O que Deus mandou a gente ir ali na tenda do encontro. A Bíblia me diz que os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem. E pondo-se a entrada da tenda. Chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. E agora o Senhor que fala com Arão e Miriam. Não precisa Moisés falar nada. Ouçam as minhas palavras, diz o Senhor. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele eu me revelo em visões e eu falo com eles em sonhos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Ó Deus dizendo, ei, vocês podem calar a boca de vocês aí. Não precisa ficar nervoso não. Porque o que Moisés tem fui eu quem dei a ele. Não é assim. Eu não falo com o meu servo Moisés nem em visões nem em sonhos. Eu falo com ele face a face. Eu não falo com ele por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Por que vocês não temeram criticar o meu servo Moisés? Se você quiser acompanhar, está lá em Números no capítulo 12, versículos 3 até 8. Meu irmão, a Bíblia me conta que Deus saiu daquele lugar. A nuvem se afastou da tenda. Quando Miriam olha para o corpo dela, ela estava leprosa. Meu Deus, eu acho que o que estava ali no coração dela se transformou em lepra. A doença física. A Bíblia me diz que a sua aparência era como a da neve. Aí agora Arão se volta para Miriam e vê que ela está com lepra. Só que Moisés, que era paciente e era bondoso, ele ora ao Senhor. E ele diz, ah Senhor, tenha misericórdia, Deus, dela. Cura ela. Lá em Números no capítulo 12, versículos 10, e eu li também o 13. Depois Miriam é curada. A Bíblia me conta que depois de uma semana, ela começou ali o ritual de purificação, que era o costume daquela época. E ela foi curada. Mas Deus deu uma lição. Deixa eu te falar uma coisa. Quem está incomodado vai ficar leproso, viu? Recebe essa palavra em nome de Jesus e você vai orar por Ele. E Deus vai fazer coisa grande. Segura essa palavra se você tem fé. Segura essa palavra se você confia. E dá uma glória para Jesus e você não vai se alegrar quando ele ficar leproso, nem ela ficar leprosa. Meu irmão, não se alegre com a derrota dos seus inimigos. Se alegre com a justiça de Deus. Se alegre com a justiça de Deus, porque o nosso Deus, Ele é justo. É amor, mas é justiça. Quando você vê seu inimigo leproso, aquele que estava incomodado, aquele que estava buscando em você o que falar, para te tornar alvo de zombaria, de humilhação. Quando você olhar e ver a pele dele branca, como aqui a palavra está dizendo, como a neve, lepra naquele corpo. Você vai olhar e você vai ter misericórdia e você vai dizer como Moisés disse. Senhor, tenha misericórdia dele, Deus. Agora você vai se alegrar com a vitória. Você vai se alegrar com a justiça. Está vendo? Meu Deus é justo. Meu Deus é justo. Aí você vai orar agora. Você vai orar por Ele. Você vai orar por aquele que está incomodado. Amado, tem uma pessoa. Eu estava conversando ontem. E essa pessoa está dizendo, Clarice, a gente estava falando de outra pessoa. Uma pessoa que faz muito mal, muito mal mesmo aqui. Que mata, sem dó nem piedade. Não vou entrar em detalhes por questões éticas, mas... Sabe que eu nunca consegui orar por essa pessoa? Que eu só consigo sentir repulsa dessa pessoa? E ali, aquela irmã falando comigo ao telefone, ela disse assim, Ó, mas eu estou orando por Ele, porque Deus vai fazer algo maravilhoso na vida dEle. Meu irmão, eu achei que eu nem era crente quando eu ouvi aquilo. Eu disse, é... Eu acho que eu não atingi seu nível de espiritualidade ainda não. Tem umas pessoas que a gente tem que orar, meu irmão. Tem uns negócios ruins que a gente tem que orar. A gente tem que colocar os nomezinhos no caderninho, né? Ele estava pregando um dia desses, foi o pastor Júnior. Tem uns no caderninho da gente que a gente ora abusado. Mas a gente tem que orar, porque Jesus ensinou isso. Você vai orar pelos incomodados. E por fim, amado, amada do Senhor, eu quero finalizar essa história contando para você uma ilustração que me fala sobre a serpente e o vagalume. Conta-se a ilustração que uma serpente começou a perseguir um vagalume. O vagalume, ele fugia rápido. E ele fugia com medo da predadora, feroz, a serpente. E ela nem pensava em desistir. Fugia um dia. A serpente tentava atacar no outro dia. O vagalume fugia. Mais um dia, terceiro dia. E o vagalume já estava sem forças. E ele para. E ele conversa com a cobra. Ele diz, ô minha filha. Deixa eu te fazer aqui algumas perguntas. Aí a cobra diz assim, tudo bem. Eu não costumo abrir esse precedente para ninguém. Mas já que eu vou te devorar mesmo, vagalume, pode perguntar. O que é que você quer? Aí ele pergunta, eu pertenço à sua cadeia alimentar? Aí a cobra responde, não. Cobras não comem vagalumes. Aí o vagalume pergunta, eu te fiz algum mal? Aí a cobra diz, não. Você não fez nenhum mal para mim. Deixa eu te fazer uma terceira pergunta, ô serpente. Então por que você quer me acabar comigo? Por que você quer me comer? Aí a serpente responde, é porque eu não suporto ver você brilhar. Amado ou amada do Senhor. Talvez você hoje tenha alguns inimigos. Tenha alguns que estão incomodados. Talvez você nunca fez nada de mal para aquela pessoa. Mas você simplesmente percebe que essa pessoa não suporta você. E que ela quer te devorar. Ela quer interromper a tua caminhada. É isso que infelizmente acontece. Essa ilustração reflete muito bem isso. Nós servimos a Deus. Nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Esse Espírito Santo que brilha em nós, atrai pessoas para perto de nós. Pessoas do bem. Mas, esse brilho incomoda. Incomoda muito. Porque, não existe comunhão da luz com as trevas. Diz 2 Coríntios capítulo 6 e 14. Portanto, se você possui a luz de Cristo, você vai incomodar. Veja José. Lembra da história de José? José incomodou seus irmãos pelo fato de ele ser diferente. José, ele era amado pelo pai dele. Ele tinha sonhos que vinham de Deus. E ele incomodava. Lembra de Moisés? Deus falava com ele. Face a face. Não se revelava nem por visões, nem por enigmas. Era amigo a amigo, amizade. Vamos conversar, Moisés! Eita, Deus! Aí Moisés brilhava e o brilho dele incomodava. Você tem um brilho diferente que pode incomodar. Permaneça humilde. Sabendo que Deus vai cuidar de você em tudo. E peça a Deus. Cada dia mais, Senhor, me ajuda a ser mais parecido com o Senhor. Que eu seja igual aquele vagalume na escuridão. Incomodando as serpentes dessa terra. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Guarda essa palavra no teu coração. E setuma a bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. E setuma a bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. E setuma a bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. E setuma a bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. E setuma a bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. E setuma a bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. E setuma a bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. E setuma a bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. E setuma a bênção para a glória do nome do Senhor Jesus.